Olá pessoal, é possível que a maioria das pessoas que procurem o Yoga comece nesse caminho em busca de benefícios para o corpo. E conforme ela vai praticando, descobrindo os pranayamas, os mudras, bandas e outros recursos do Yoga, ela tem uma certa dificuldade de entender como todas essas coisas, como todas essas ferramentas estão interrelacionadas. E para você fazer uma prática de Yoga completa, é preciso que você compreenda como essas diversas técnicas, elas são importantes, cada uma no seu momento e cada uma no seu papel. Isso é um dos motivos pelos quais o Yoga Sutra de Patanjali é um texto tão importante, porque não é incomum o aluno em determinado momento da prática, da experiência dele, ele se sentiu um pouco perdido, sem saber exatamente o porquê de cada coisa daquela que ele faz em cima do seu tapetinho. Então esse texto, que foi escrito aí mais ou menos no século 3 ou 4, antes de Cristo, ninguém sabe exatamente, ele foi pela primeira vez uma tentativa de organizar a prática do Yoga de uma maneira estruturada, em que os objetivos do Yoga, as técnicas, os recursos, os desafios, as dificuldades e os benefícios dessa prática foram colocados de uma maneira clara e objetiva. Esse texto, Yoga Sutra de Patanjali, nós vamos começar a estudar agora no dia 2 de setembro. São seis aulas consecutivas, seis quartas-feiras consecutivas, das 8 às 9 e meia da noite. Não perca essa chance de compreender a prática do Yoga de uma maneira mais abrangente, com uma visão mais completa. As informações estão todas aí embaixo e são todos muito bem-vindos. Namastê.